A função dos pelotões especiais de fronteira é justamente manter as nossas fronteiras. Então nós temos que estar presente e verificar se não tem nenhum tipo de ocupação estrangeira, se não está virando uma rota de tráfico de drogas, a gente tem que ver se crimes ambientais não estão sendo praticados. Então todos os pelotões têm os marcos de fronteira a bater ao longo do ano. E geralmente são de 10 a 12 missões de reconhecimento de fronteira, dividido entre os três grupos de combate de cada pelotão. Todos os oficiais de saúde, eles quando chegam na região de selva, eles recebem um treinamento, que é o EAS, é o Estágio de Adaptação em Serviço. Então são dois meses que a gente passa dentro da unidade, dentro do posto médico em Rio Branco e aprendendo toda a ordem unida, aprendendo como marchar, como prestar continência corretamente. E no fim desse curso, desse estágio de adaptação ao serviço, a gente passa pelo EAVS, que é o Estágio de Adaptação de Vida na Selva. E é nesse estágio que a gente aprende todas as regras básicas da sobrevivência em selva. Durante o curso de EAS mesmo, a gente aprende as coisas, as táticas básicas militares, como manusear uma pistola, como a gente deve se portar dentro de uma missão. Então, depois desses dois meses de treinamento, a gente deixa finalmente a nossa vida civil e veste de uma vez por todas a farda e verde oliva mesmo. Passa a incorporar esses ensinamentos assim na prática da gente mesmo. O EAVS, que é o Estágio de Adaptação na Vida na Selva, a gente passa acampado uma semana, recebendo instruções dentro de ambiente de selva mesmo. E no fim desse treinamento, a gente passa por pelo menos um dia de sobrevivência, onde não fornecem alimentos para a gente, onde a gente tem que construir o nosso próprio acampamento, aí a gente constrói a nossa cama de mato e de pedaços de madeira, a gente tem que construir um abrigo para fogo, que a gente chama de rabo de jacô, esse tipo de construção. E aí a gente tem que bater várias gaivotas, são várias missões que são necessárias num ambiente de selva mesmo. no caso de, por exemplo, uma aeronave cair, no caso de uma missão de selva, que a gente fique sem receber suprimento, que a gente perca o nosso equipamento. Então a gente tem pelo menos alguma chance de realmente sobreviver. Entre as gaivotas a gente tem o grupo da água. Então nós temos que encontrar um curso de água e dentro desse curso de água, um rio, por exemplo, a gente tem que sinalizar qual vai ser a água usada para fazer os alimentos, qual será a água usada para banho e qual será a água usada para os excrementos, no caso, e para lavar os objetos de cozinha. Então, em primeiro lugar, a gente tem que retirar a água que vai ser para os alimentos. Aí em segundo lugar, para poder lavar os utensílios de cozinha, em terceiro lugar, seria a água para banho. Aí a gente tem que bater a gaivota do fogo, que é construir o rabo de jacô, fazer o fogo e manter esse fogo aceso. Porque à noite, na selva, um dos grandes riscos é você acabar virando presa de um animal no topo da cadeia alimentar, no caso. Então, assim, o fogo tem essa função. Além de secar a roupa da gente, que geralmente está úmida pela caminhada durante o dia, tem a função também de afugentar esse tipo de animal. O curso dura uma semana e aí no último dia é como se fosse a nossa prova, que eles realmente colocam a gente sem equipamento ou com equipamento mínimo dentro do ambiente de selva e a gente tem que executar essas funções. Essa é a nossa rede de selva padrão, utilizada na região amazônica pelo Exército Brasileiro. Ela é composta pelo telheiro, que serve para poder proteger a gente da chuva. Esse é o mosquiteiro, que geralmente, ele sempre vem acoplado já à estrutura principal da rede. E aqui é a rede propriamente dita, que geralmente vem com esse bolso reserva aqui embaixo, que é bastante útil para a gente poder guardar certos equipamentos, como coturno, por exemplo, e roupas de muda. Esse é o nosso cinto suspensório operacional. Então, a gente costuma usar ele em todos os eventos cerimoniais e também durante as missões de selva. Aqui na região amazônica, ele é composto pelo facão, que é muito útil na hora da gente abrir o caminho no meio da selva. No meu caso, que sou oficial de saúde, eu uso a pistola, enquanto os oficiais de infantaria, eles portam a pistola e o fuzil. E dois cantis com a capacidade de um litro cada. Esse é o cantil.